Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no Renologia, dando continuidade ao nosso eixo temático de nutrição. E hoje é dia de falarmos das funções orgânicas, aquelas que têm relação com o carbono, a química orgânica no qual o carbono é a estrela, certo? Bem, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like maneiro para o canal sempre crescer, agora pega papel e caneta porque é hora do estudo. Antigamente, acreditava-se que a química orgânica era a química dos compostos produzidos pelos organismos vivos. Está aí o nome. Porém, no século XIX, alguns desses compostos foram produzidos de maneira sintética, em laboratório. Por esse motivo, o nome química orgânica manteve, mas nós tivemos o seu significado alterado. Hoje, a química orgânica é a química que estuda as cadeias carbônicas, a química que estuda os compostos baseados no carbono. O carbono, como vocês sabem, é um elemento da família 4A da tabela periódica, possui 4 elétrons na sua última camada, e para ele, tanto faz ganhar ou perder 4 elétrons, já que o caminho aí é tão fácil para um lado quanto para o outro. E aí, acaba tendo sua valência mais ou menos 4. O carbono tem uma característica que é fundamental, que é a possibilidade de ligar entre si e formar aí cadeias, que podem ser pequenas ou podem ser cadeias até bastante grandes. E essas cadeias são o ponto de partida da química orgânica, e nós podemos classificá-las de acordo com 4 pontos diferentes. Vamos dar uma olhadinha nesse organograma que eu trouxe para vocês, porque fica mais fácil visualizar essa classificação das cadeias carbônicas. Bem, nós temos aqui uma classificação que vem pelo fechamento da cadeia. Nesse caso, as cadeias carbônicas podem ser abertas, podem ser fechadas ou podem ser mistas, que são aquelas que tanto possuem uma parte aberta, quanto possuem uma parte fechada. Já as cadeias fechadas, elas são subclassificadas em aromáticas e não aromáticas. Uma cadeia aromática, geralmente nós temos como exemplo o anel benzênico, é uma cadeia que possui 6 carbonos fechados, então um círculo de 6 carbonos, e nesses carbonos nós temos uma alternância de ligações. Então, eu tenho uma ligação simples e uma ligação dupla, uma ligação simples e uma ligação dupla, uma ligação simples e uma ligação dupla. Só que essa ligação dupla, ela não é uma ligação estável, ela se rompe com muita facilidade. E aí, ela vai passando de um carbono para o outro. E a gente tem, literalmente, esse movimento cíclico da ligação dupla. E aí nós temos, então, uma cadeia aromática. A gente vai falar um pouquinho do benzeno hoje, vocês vão ver essa estrutura, vai ficar ainda mais fácil de poder entender. Bem, nós também podemos classificar as cadeias carbônicas quanto os tipos de ligação entre os carbonos. Nesse caso, nós temos as cadeias que são saturadas, aquelas que possuem apenas ligação simples entre os carbonos, e também temos as cadeias insaturadas, aquelas que podem possuir ligações duplas ou triplas entre os carbonos. Quanto à disposição dos átomos, nós temos as cadeias normais, que são aqueles compostos que possuem apenas uma cadeia principal. E nós temos também as ramificadas, que possuem pequenas cadeias ligadas à cadeia principal. E, por fim, quanto à natureza dos átomos da cadeia. Nós temos cadeias que são consideradas homogêneas, possuem apenas carbono no seu eixo, e também as cadeias que são consideradas heterogêneas, que podem aí possuir outros elementos ligando duas cadeias carbônicas, principalmente o oxigênio e o nitrogênio. Para ficar mais fácil para a gente, eu dividi as funções orgânicas em três grupos. Uma que depende apenas de carbono e hidrogênio, uma que depende do oxigênio e em suas diversas formas, e outra que tem a presença do nitrogênio. São três grandes grupos que nós veremos a partir de agora. Então, vamos logo para o primeiro grande grupo. Para nós entendermos como funcionam as funções orgânicas, nós primeiro temos que saber como dar nome a esses compostos. Diferente do que nós temos nas funções inorgânicas, que cada função segue uma regra diferente, para as funções orgânicas nós temos uma regra base. E essa regra base, ela coloca no nome algumas informações. Três, na verdade. A primeira, o número de carbonos que compõe aquele composto orgânico. A segunda, se existem ligações simples, duplas ou triplas naquele composto. E a terceira, por fim, a função propriamente dita. Vamos dar uma olhadinha nessa tabelinha que eu trouxe para vocês, porque fica muito fácil da gente entender. Bem, quanto ao número de carbonos, essa é a primeira informação que virá no nome de um composto. Se ele começar com match, significa que eu tenho um carbono. Se ele começar com et, eu tenho dois carbonos. Se ele começar com prop, eu tenho três carbonos. Se ele começar com but, quatro carbonos. E se ele começar com pente, cinco carbonos. A vogal que vem depois desses radicais, desses prefixos, é a que vai decidir, que vai demonstrar para nós, se nessa molécula existem ligações só simples, ou se existem ligações duplas, ou se existem ligações triplas. Então, se eu tenho a vogal A logo depois do radical, eu tenho uma molécula que contém apenas ligações simples. Se eu tenho a vogal E, eu tenho uma molécula que contém ligação dupla. E se eu tenho a vogal I, eu tenho uma molécula que contém ligação tripla. E aí, por fim, a gente tem o sufixo, e esse sim vai dizer de que função estamos falando. E aí, à medida que nós formos vendo as funções orgânicas, a gente vai falando qual é o sufixo de cada uma delas. Certo? Bem, a nossa primeira função são os hidrocarbonetos, o primeiro grupo de funções orgânicas. Os hidrocarbonetos, eles são formados exclusivamente por carbono e hidrogênio, como o próprio nome diz. Nós temos, basicamente, cinco tipos de hidrocarbonetos. Os alcanos, que possuem cadeia aberta e apenas ligações simples. Os alcenos, que possuem cadeia aberta e ligação dupla. Nós temos os alcinos, que possuem cadeia aberta e ligação tripla. Nós temos os ciclanos, que possuem cadeias fechadas. E nós temos os hidrocarbonetos aromáticos, como é o caso do benzeno. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos de hidrocarbonetos que eu trouxe aqui para vocês. O primeiro deles é o metano. Então, pensando na nossa regra de nomenclatura, mete significa um carbono. É óbvio que se eu não tenho outro carbono para fazer ligação, eu vou utilizar a vogal da ligação simples. Então, mete mais a meta. E no é a terminação dos hidrocarbonetos. Toda vez que eu ver alguma substância orgânica terminada em no, eu automaticamente sei que se trata de um hidrocarboneto. A segunda delas, o eteno. Et dois carbonos. Depois vem a vogal E, que significa uma ligação dupla. E a terminação NO, que significa que é um hidrocarboneto. Então, eteno é um composto de dois carbonos com uma ligação dupla e é formado apenas por carbono e hidrogênio. Ou seja, é um hidrocarboneto. E aí embaixo nós temos o propino. Bem, o propino, o prop já disse que são três carbonos. Tem um I, que significa que tem uma ligação tripla. E aí o NO significa que é um hidrocarboneto. Propino. No caso aí, eu tenho, eu trouxe para vocês, para que vocês possam visualizar, o benzeno, que é uma cadeia aromática. Então, a gente pode perceber aí que é um círculo com seis carbonos, como eu tinha dito. E intercalando, nós temos uma ligação simples e uma ligação dupla. Como eu falei para vocês, essa ligação dupla, ela não é estável. Então, ela vai girando na estrutura molecular. Então, onde eu tenho simples, de repente eu tenho dupla e volta a ser simples, e volta a ser dupla e volta a ser simples, e por aí vai. Certo? Esses, então, são os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são a única função que nós temos com carbono e hidrogênio especificamente. Agora é hora da gente falar das funções que possuem oxigênio na sua estrutura. A primeira função que tem o oxigênio na sua composição, além, óbvio, do carbono e do hidrogênio, é a função dos álcoois. Álcool, nós conhecemos muito bem, né, uma dessas substâncias, que é o álcool etílico, mas os álcoois são muito mais variados, né, existem muito mais tipos de álcoois que nós simplesmente utilizamos no nosso dia a dia, como é o caso do álcool etílico. Ainda mais numa época de pandemia, né, que o álcool 70% está na moda. Bem, os álcoois, eles possuem o oxigênio, mas não sozinho. Eles possuem o oxigênio formando um íon hidroxila, que nós já vimos quando falamos das bases inorgânicas. E a sua terminação, o seu sufixo, é o nol. Então, toda substância química, orgânica, que termina em nol, significa que é um álcool. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos que eu trouxe para vocês. O primeiro deles é o metanol. Da mesma maneira que fizemos com os hidrocarbonetos, vamos destrinchar este nome. Met, um carbono, A, só ligações simples, e nol significa que se trata de um álcool. O metanol, ele foi muito utilizado na década de 90 como combustível de automóveis. Isso aconteceu nos Estados Unidos e essa ideia chegou no Brasil também, tá? Se eu não me engano, isso aconteceu muito no governo Collor. Eles queriam aí trazer outras fontes de combustível para os automóveis. Só que ela não era uma fonte segura. E aí a gente teve uma série de problemas, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e o metanol foi abolido. Essa ideia foi descartada e nós voltamos, então, apenas para os derivados de petróleo, como gasolina e diesel, e o álcool etílico, o etanol, que é o nosso próximo exemplo na figura. Etanol, et, dois carbonos, a ligação simples, nol significa que estamos falando de um álcool. Então tem uma hidroxila ligadinha aí em um dos carbonos. O próximo que nós trazemos é o propenol. Prop, três carbonos, e significa que tem uma ligação dupla, e nol significa que é um álcool, tem uma hidroxila. Propenol. Como vocês podem ver, da mesma maneira que nós falamos dos hidrocarbonetos, e agora falamos dos álcoois, e vamos falar das próximas funções orgânicas, né? Essa regrinha de nomenclatura é muito, muito fácil. Então, se você sabe a regra de um, você acaba sabendo a regra de todos, e visualizar mentalmente a estrutura molecular dessas substâncias fica muito fácil. Certo? Próximo, a próxima função orgânica que nós temos, com o oxigênio, são os aldeídos. Para se ter um aldeído, é importante que num carbono que esteja na extremidade da molécula, então sempre nas pontas da molécula, nós tenhamos uma dupla ligação com o oxigênio. E o sufixo que utilizamos para identificar os aldeídos é o sufixo NAL. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos. Eu tenho aqui o primeiro, que é o mais simples aldeído, que é o metanal. O metanal, o nome já diz, met significa um carbono, A significa ligação simples, NAL significa aldeído. Temos o propanal, três carbonos, como diz o prop, a só ligação simples, NAL significa um aldeído, olha lá na extremidade, uma dupla ligação com o oxigênio. Temos o 2-butenal, quatro carbonos, como diz o BUT, e uma ligação dupla, e NAL, uma ligação com o oxigênio no carbono da extremidade. Por que esse 2 aí na frente? Por que 2-butenal e não só butenal? Bem, a gente tem duas possibilidades aqui de colocar essa ligação dupla. Vamos dar uma olhadinha. Se nós numerarmos o carbono, os carbonos, contarmos como carbono número 1, o carbono que está ligado com o oxigênio, nós vamos observar que a ligação dupla dessa molécula está entre o carbono 2 e o carbono 3. Essa ligação dupla também poderia estar entre o carbono 3 e o carbono 4. Nesse caso, é butenal tanto para um quanto para o outro exemplo. E aí, quando nós falamos que este é o 2-butenal, nós estamos localizando aquela ligação dupla, ou seja, 2-butenal, esta ligação parte do carbono 2, certo? Se fosse entre o 3 e o 4, seria 3-butenal. Por isso, 2 aí na frente, para a gente fazer essa diferenciação. Tudo bem? Bem, próxima função orgânica é parecida com os aldeídos, mas agora a dupla ligação com o oxigênio não estará em um carbono da extremidade, e sim no carbono no meio da molécula. Essa é a cetona, tá? A função das cetonas, certo? As cetonas vão terminar o seu nome em ona. Então a gente segue a mesma regra de nomenclatura e terminamos em ona. Prestem muita atenção na imagem. O primeiro exemplo que nós temos aí é a propanona. Prop, 3 carbonos, né? A, só ligações simples, e aí nona, né? Significa que é uma cetona. A propanona é famosa porque é conhecida como acetona, certo? Então é aquela substância química que você utiliza para poder tirar o esmalte e também para dissolver aquela cola que cola tudo, sabe? A cetona é excelente para esse tipo de coisa. Como a gente pode ver, tem uma coisa muito interessante. Como a dupla ligação precisa estar obrigatoriamente num carbono do meio da cadeia, nós não teremos nenhuma cetona com menos de 3 carbonos. Apenas com 3 carbonos no mínimo, certo? Próxima... Próxima cetona que nós temos é uma cetona de 4 carbonos. Então o but tem uma ligação tripla e é uma cetona porque tem uma dupla ligação com oxigênio no meio da cadeia. Termina em nona. Então o nome dessa substância química é... Desculpa, mas a piada está pronta. É a butinona. A butinona, então, é essa substância química que nós temos aí vista. Aí nós temos um outro exemplo que eu quis trazer para vocês, que é a metilbutanona. Vamos perceber que nesse caso nós temos uma cadeia ramificada. Vejam só. Na horizontal eu tenho a minha cadeia principal, que tem 4 carbonos. Por esse motivo, butanona. Mas ligado no segundo carbono eu tenho um outro carbono com 3 hidrogênios. Se fossem 4 hidrogênios nós teríamos o metano, como nós já vimos no hidrocarboneto. Como a gente tirou o hidrogênio e formamos, então, um íon, nós chamamos esse íon de metil. Por isso a substância chama metilbutanona. A pequena cadeia ligada e depois a cadeia principal, metilbutanona. Certo? Bem, nossa próxima função são os ácidos carboxílicos. E agora nós vamos encontrar dois oxigênios atuando, não apenas um. Um ácido carboxílico é aquele que possui na extremidade da sua molécula um radical carboxila. O que é isso? É um carbono com uma dupla ligação com o oxigênio e uma ligação com o íon hidroxila, que a gente até representa como COOH. Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nos exemplos. Nós temos o ácido metanoico. Aí a gente para. Tiago, isso está fugindo a regra. É, no caso dos ácidos, a gente sempre bota o ácido antes no nome, porque a gente está indicando que aquela substância ioniza, liberando íons hidrogênio, como nós vimos nos ácidos inorgânicos. Certo? Então, ácido metanoico. O oico, essa sim, é a terminação dos ácidos dentro da situação de nomenclatura de cadeia carbônica. Então, ácido metanoico mete um carbono. A, só ligações simples. Noico, um ácido. Ácido propenóico. Três carbonos, prop, e significa uma ligação dupla. E aí temos o noico, que significa que é um ácido. Ácido butinóico. É o ácido daquela butina que eu mostrei para vocês. Não, é um ácido formado por quatro carbonos, buti, I, porque tem uma ligação tripla, e noico, porque ele tem aí um radical, né, carboxila na extremidade da sua molécula, indicando que é um ácido. No caso até do ácido metanoico, esse ácido tem um outro nome, que é conhecido como ácido fórmico. Por que fórmico? Porque vem da formiga. É aquele ácido que arde bastante quando você é picado por uma formiga. Certo? Bem, dando continuidade, nós teremos os éteres. Éter é uma molécula que vai possuir uma cadeia heterogênea. Então, resumindo, são duas cadeias carbônicas unidas por um oxigênio. Certo? Então o oxigênio, nesse caso, ele nem vai estar com uma dupla ligação na extremidade ou no meio da molécula, nem nada. Ele vai estar unindo duas cadeias carbônicas. E nós vamos ter o nome do éter funcionando da seguinte maneira. A cadeia 1 mais oxi mais a cadeia 2. Vamos dar uma olhadinha aqui nos exemplos. Nós temos aí o metoxietano. Met significa que a cadeia 1 vem de um metil, um radical metil. Met oxi está unida por um oxigênio a um etano. Então, metoxietano, duas cadeias carbônicas. A primeira, uma cadeia de um carbono. A segunda, uma cadeia de dois carbonos. Etoxipropino. O que nós temos aí? Etoxi, né, significa o quê? Uma cadeia de dois carbonos ligada por oxigênio. E aí vem o propino. Há uma cadeia de três carbonos que tem uma ligação tripla. Ó o izinho lá entre o P e o N, né? Esse izinho significa que tem uma ligação tripla. Então, etoxipropino. Muito parecido com os éteres, nós temos os ésteres. E aí, nesse caso, a melhor maneira de explicar o que é um éster é mostrando como esse éster é obtido. Que é através de uma reação entre um álcool e um ácido carboxílico. Vamos dar uma olhadinha nessa reação química. A gente tem aí o ácido metanoico e temos o etanol. O que nós vamos fazer? A gente vai pegar esse OH do ácido metanoico e vamos reagir com o OH do etanol. Óbvio, eu vou manter um oxigênio na minha cadeia carbônica, mas vou dispensar o resto dos átomos que eu tenho. Se eu tenho dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, obviamente eu tenho água. Então, eu vou desidratar essas substâncias para promover uma ligação entre elas. Aí, eu vou ter exatamente o quê? Duas cadeias carbônicas unidas por um oxigênio, porém, aquela cadeia que é originada do ácido, que aqui no meu caso era o ácido metanoico, eu vou ter nela também uma dupla ligação com o oxigênio. Estão vendo bem? Então, eu tenho aí o oxigênio unindo duas cadeias, mas diferentes do éter, que eu tinha praticamente duas cadeias de hidrocarboneto, aqui eu vou ter uma dupla ligação na cadeia que é originada do ácido. E aí, eu vou dar o quê? O nome do íon mais o nome da segunda cadeia. Um pouco até parecido com o que a gente tinha no sais lá na química inorgânica, tá? Por quê? Eu tenho um ânion que vem de um ácido, e aí ele termina em ato, como terminava alguns dos ânions lá na química inorgânica. Então, metanoato significa que eu tenho um ânion de metano, né? Um ânion de um carbono vindo de um ácido, metanoato de etila. Etila, no caso, porque eu tenho um ânion de hidrocarboneto de dois carbonos. Metanoato de etila. Tudo bem? Bem, agora é a hora da gente acrescentar nesse bolo todo aí o tal do nitrogênio. Nós temos praticamente duas funções orgânicas que dependem do nitrogênio. É importante a gente saber, porque quando a gente for falar de nutrientes, essas funções serão bastante utilizadas. Essas funções são as aminas e as amidas. Não confundir com amídalas, não confundir com amigas, e muito menos não confundir com os amibos, tá? Então, aminas e amidas. Vamos dar uma olhadinha em como elas funcionam, tá? A gente sempre vai ter essas duas funções orgânicas baseadas na molécula de amônia, né? O MH4. Aí, no caso, a gente vai reduzir o número de hidrogênios e a gente sempre vai ter o nitrogênio ligado a um número de hidrogênios que seja suficiente para que ele complete as suas ligações químicas. Nesse caso, quando eu tenho as aminas, eu tenho esse nitrogênio ligado diretamente a um carbono e, sem mais nada, esse carbono é completado também por hidrogênios. Então, eu tenho uma molécula que é formada por carbono, hidrogênio e nitrogênio, tá? Eu tenho aí dois exemplos para vocês. A metanamina mete um carbono, a sua ligação simples, namina significa que é uma amina. Eu tenho aí a etanamina, a mesma situação. Et, dois carbonos, a ligação simples, namina, eu tenho aí uma amina. Já no caso das amidas, eu vou ter um radical muito parecido com a carboxila, que é aquele radical que tem um carbono na extremidade com uma dupla O e um OH. Só que eu vou trocar esse OH por um NH2. Então, eu vou ter um carbono com dupla O e NH2, não com OH, tá? E aí eu vou ter um radical amida, certo? O exemplo que eu trouxe para vocês aí é a propanamida. Três carbonos, prop, a apenas ligações simples e amida significa o quê? Que eu tenho este radical com dupla O e NH2 na extremidade da molécula, certo? Bem, essas são as principais funções orgânicas, tá? A gente vai falar, então, agora de como vai funcionar as macromoléculas, como vão funcionar os nutrientes que nós temos, que nós utilizamos no nosso organismo, não só na alimentação, como também na estruturação do nosso organismo. Fique muito atento, porque esse eixo, como eu já disse, será longo e bem completo, tá? A dica que eu dou para vocês, se você quer complementar os estudos, segue a gente lá no arroba renologia no Instagram, porque todas essas imagens que eu utilizo aqui nas aulas são colocadas lá gratuitamente para vocês, sempre com um pequeno resuminho para que vocês possam aí complementar os estudos ou até utilizar para ilustrar um trabalho, para fazer um acervo de imagens, para estudo rápido e tudo mais, certo? Só seguir lá, arroba renologia. A gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo, um grande beijo a todos!